Olá, olá! Estamos de volta então para o terceiro episódio. Que coisa boa, eu espero que você tenha chegado até aqui, já tendo feito algumas das tarefas e quem sabe a gente até já não conversou no meio de tudo isso, já respondemos aí os seus comentários para que a gente possa te apoiar cada vez mais e melhor nessa jornada. Nesse episódio a gente vai falar sobre endividamento e também sobre crédito. Eu vou trazer algumas referências e como a nossa principal referência é o programa do Banco Central do Brasil que chama Gestão de Finanças Pessoais. É um programa que eu sou também multiplicadora e se você entrar no site do Banco Central tem um material bem completo lá sobre endividamento, sobre crédito, com vídeos, um material muito bacana que vale a pena você conhecer, além de alguns programas também que o próprio governo acaba subsidiando para super endividados, para te apoiar na construção dessa vida mais rica como a gente costuma chamar. E eu vou trazer também para a gente começar uma ferramenta que eu criei que chama 4Ps da conta. Na verdade é só para você, a gente vai colocar aqui na tela para vocês, mas é só para que você sempre que pensar em tomar alguma decisão que envolva o dinheiro, você caminhe nesses passos de uma forma muito tranquila e é para ser em segundos, então você vai treinando. Então vamos imaginar que você hoje desejou comprar alguma coisa, está na frente da loja, está olhando para o celular e surgiu esse desejo. Primeiro P, eu pensei, sabe aquela história da nossa avó, meu filho não vai com fome para o supermercado? Por que será que a nossa avó dizia isso para nós? Porque é real. Se a gente vai para o supermercado com fome para comprar banana, pode ser que a gente volte de lá com bolacha, com lasanha, com pão e até esqueça da banana. Então é por isso que a gente costuma dizer dá uns passinhos para trás quando vier o desejo, se você estiver no celular, larga um pouco o celular, sai daquele site, sai daquele feed, sai daquela página e pensa. O que você vai pensar? Será que eu preciso mesmo? Será? Ou será que é só alguma coisa momentânea? Bom, pode ser que você passou por esse P e pensou assim, não, realmente eu preciso. Muito bem, vamos para o próximo. O próximo é pesquisei? Tá, eu preciso, mas assim, é o melhor custo-benefício, é o melhor lugar, a melhor condição, melhor qualidade. Pesquisei, Ana, vou continuar. Tá bom. Agora vem o terceiro P, eu pagaria à vista? Esse é muito legal. Sabe por quê? Vocês sabem como é que funciona o cartão de crédito? O cartão de crédito, ele funciona como um anestésico, porque, eu não sei se eu já contei isso para vocês, acho que não, mas nós sentimos dor ao nos separarmos do dinheiro. Se eu apresentasse para vocês uma cédula de 100 reais e apresentasse para vocês 10 cédulas de 10 reais, o que você acha que iria acabar antes? Porque a gente tem pena de gastar a cédula de 100 reais, mas 10 de 10 também é 100 reais, porém, eu só percebo 10 reais e aqui eu percebo 100 reais. Então, o nosso cérebro diz assim, opa, nós vamos perder esses 100 reais, sai dessa. E aqui o cérebro pensa, ah, é só 10 reais, é pouquinho. E é por isso que muitas vezes a gente nem sabe para onde foi o nosso dinheiro. Então, esse P é o quê? Mesmo que você pague parcelado no cartão de crédito, mas você pense, bom, eu pagaria mil reais, não pense na parcela, mas se imaginando lá no caixa eletrônico ou fazendo o Pix ou fazendo a transferência de mil reais, será que você manteria a sua decisão de compra? E por último, o último P é, pode me afastar dos meus sonhos? Daquilo que é realmente importante? Esse dinheiro é o dinheiro que iria para a minha reserva, por exemplo? Esse dinheiro é o dinheiro para aquela viagem que eu sonho fazer com a minha família? Esse dinheiro é o dinheiro do meu futuro? É muito caro. Então, se você conseguir passar por esses 4 P's, sempre antes de tomar uma decisão com relação ao seu dinheiro, pode ter certeza que não vai ter erro. Por quê? Porque você vai tomar decisões conscientes. Tudo bem? Muito bem. Ainda com relação ao endividamento. Então, vamos lá. Então, eu entendi como é que eu treino a minha mente, porque não adianta eu só dizer para vocês como é que você sai do endividamento. Eu também preciso te contar como eu saio e não volto mais para o endividamento. Então, por isso que eu vou treinando a minha mente, eu vou aprendendo a tomar decisões, porque as decisões são em segundos, para eu poder ir dizendo os não necessários ao longo do caminho. Então, o que acontece? Quando eu estou endividado, a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo, quem são os meus credores, quais são as minhas dívidas. Muitas vezes, a gente nem sequer sabe ou nem olha para entender qual é o meu saldo devedor. Na semana passada, me procurou uma pensionista do exército e ela disse assim, Ana, eu tenho 48 anos de idade e é a primeira vez na vida que eu vou junto com você e eu quero te agradecer por isso, porque eu estou finalmente tendo uma postura de adulta e relacionando todas as minhas dívidas. E por que eu sei que essa fase é uma das fases mais delicadas? Eu já passei por isso e é porque nesse momento a gente se depara, lembra lá do nosso primeiro episódio que eu falei sobre intolerância e frustração? Nesse momento a gente se depara sobre uma frustração muito grande. Então, eu entendo que é como se a gente estivesse abrindo um buraco debaixo de nós. Mas eu quero aqui que você dê esse passo de coragem, estamos juntos nessa jornada. Eu quero te dizer que tem solução, mas eu preciso, o nosso time precisa que você abra todas as suas dívidas e busque. Então, você vai lá buscar tudo o que você está devendo. É cartão de crédito? É qual banco? Qual é o valor? É empréstimo consignado? Qual é o banco? Qual é o valor do saldo devedor? Quantas parcelas faltam? E qual é a taxa de juros? E você vai relacionar tudo. E talvez você vai falar assim, nossa, isso aqui é impagável. Não é isso que a gente tem que fazer agora. Agora eu preciso relacionar todas as dívidas. Esse é o primeiro passo. Relacione tudo. Inclua cartão de crédito, inclua cheque especial, inclua se você está devendo para o pai, para a mãe, para o amigo, para a amiga, para o filho. Inclua tudo para que a gente possa lidar com a realidade. A partir daí, a gente vai para o próximo passo. Que é o quê? Verificar se essa dívida é pagável da maneira que está ou é impagável. Como assim? Vocês lembram daquela conta que eu falei para vocês? Viver com 80% da tua renda? Então, desses 80%, o ideal é que as suas despesas fixas fiquem no máximo 50% desses 80%. Então, se eu olho para essas parcelas, e quando a gente fala de super endividados, provavelmente você já ultrapassou muito mais do que isso, eu tenho uma dívida que da forma que está, ela está impagável. Por quê? Porque pagar essas dívidas em dia significa o quê? Muitas vezes eu deixar de conseguir pagar talvez a minha moradia, eu deixar de conseguir pagar os estudos dos meus filhos, eu deixar de ter uma qualidade até de ter dinheiro para o próprio alimento, e aí eu fico no que a gente chama de bola de neve. E vou usando o cartão de crédito para supermercado, para despesas que tem todos os meses. Então, o que você precisa fazer nesse momento? Puxa, Ana, entendi que é impagável. Aí a gente busca ajuda, que pode passar por ajuda jurídica, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma linha no direito que trabalha só com renegociação de contratos com bancos. Não estou dizendo que é o teu caso, mas essa é uma alternativa. Então, o que o advogado vai fazer? Ele vai analisar tudo isso, vai analisar todos os teus custos, vai analisar o teu salário, vai dizer, juiz, o João perdeu a capacidade de pagamento, ele quer pagar, mas a nossa proposta é essa. E aí o juiz vai deferir ou não, e aí você entra em revisional, que é o nome desse tipo de processo. É processo revisional, você vai revisar todos os contratos que você tem com os bancos, né? Nesse caso, a gente está falando de bancos. Depois, busque educar-se financeiramente. Por quê? Porque você vai resolver. A diferença não é que você não vai resolver ou resolve ou não resolve, a questão é quanto tempo vai demorar. Então, dependendo do nível que você está de endividamento, pode ser que demore um pouco mais, mas tem solução. Eu demorei dois anos, mas resolvi, me tornei investidora, inclusive estou aqui hoje falando com vocês. Então, é só a prova viva de que é possível. Agora, o importante, além de fazer isso, é o quê? Você se educar financeiramente para nunca mais voltar para esse lugar. é muito parecido com o processo de reeducação alimentar, que hoje a gente nem fala mais em dieta, a gente fala em reeducação alimentar. Eu sou filha de uma pessoa que é obesa e a minha mãe, ela a vida inteira luta contra a balança e é um tal de perde peso, ganha mais, perde peso, ganha mais, perde peso, ganha mais. Por quê? Porque ela nunca foi para uma reeducação alimentar que passa aqui, pela mentalidade. Então, não adianta eu perco, perco, perco peso, só que de forma sofrida, sacrificante, eu não aprendi a dizer os nãos, não criei novos hábitos. O que vai acontecer? Eu vou comer, 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 comer de novo. Quando eu falo sobre dinheiro, é a mesma coisa. Ok, resolvo, entro com a revisional, resolvo minhas questões, passou um ano, dois, voltei para aquele lugar. Por que os bancos, aos poucos, vamos pensar o seguinte, gente, vamos aqui papo reto. Banco quer te vender dinheiro, é assim que ele ganha dinheiro, ok? O banco vende dinheiro, esse é o produto do banco. O banco tem dinheiro em estoque, vamos entender como é que funciona o sistema bancário? O banco capta recurso dos investidores, bem baratinho, poupança, por exemplo. Então, você me empresta o teu dinheiro, eu te remunero bem baixinho ali, 0304, faço estoque desse dinheiro, e empresto, e vendo, para outra pessoa, a 3, 4, 7, 15% ao mês. Olha o lucro que eu tenho aqui na sua operação. Então, o banco, o objetivo do banco é estocar dinheiro barato, e vender dinheiro caro. É a mesma coisa se você tivesse uma loja. O que você vai fazer? Vou comprar bem, mais barato, e quanto mais caro eu vender, maior o meu lucro. Então, é um negócio, ok? Então, é importante a gente entender isso, por quê? Porque, se eu não sou mais uma compradora de dinheiro, eu vou me tornar o quê? Uma fornecedora de dinheiro. Então, quando eu me torno investidora, eu passo o quê? a emprestar dinheiro para o banco. Só que aí, eu tenho poder de escolha. Eu posso dizer, não, eu não quero esse investimento aqui, que me paga menos, eu quero aquele, em vez de 0,3, eu quero 1% ao mês. Então, você tem mais poder. Agora, quando eu preciso comprar dinheiro, eu perco o meu poder de escolha. Está fazendo sentido até aqui? Então, eu entendendo esse conceito, eu me educo financeiramente, para não voltar mais para esse lugar, e passar a ser investidora. Aí, muitas pessoas perguntam assim, Ana, enquanto eu tenho dívidas, eu já começo a investir? Depende. Depende do quê? Do nível do seu endividamento. O ideal, é que, mesmo com as dívidas, você mesmo que uma fração ali, que seja 100 reais, comece a fazer uma reserva. Por dois motivos. Primeiro, para construir novos hábitos, segundo, para que, se acontece uma coisa no meio do caminho, você não precisa de novo, de crédito. Tudo bem? Mas, eu sei que tem situações, porque eu atendo pessoas assim, que realmente não tem de onde tirar. E aí, por isso que eu falo que não tem regra. Mas, eu quero ir trazendo para vocês, e vocês vão, ah, Ana, eu não sei por onde começar, e eu quero falar da minha situação. Entre em contato comigo, ou entre em contato com o pessoal do Simpol, que eles vão orientar vocês, como chegar até mim, ou como chegar até a informação. Mas, lá no site do Banco Central, também tem um programa que está acontecendo, que é o Desenrola Brasil. Tem também o site do Serasa, que você pode acessar o site do Serasa, coloca ali o teu CPF, que vem as ofertas, também, direto ali do Serasa, e aí você pode ir entendendo como você vai fazer. Uma coisa importante, muito cuidado com renegociação de dívidas. O que é renegociação? Por exemplo, você tem hoje um contrato que você fez lá, em 2020, e você não está dando conta, a parcela está muito alta. Você fez de 2020 para vencer em 2026, nós estamos em 2024. Aí você vai lá no banco e pede o quê? Uma renegociação desse contrato, que é o quê? O estendo o prazo para reduzir parcela. O que acontece quando a gente faz isso? É o tal do juros sobre juros. Então, o contrato que você fez em 2020, por exemplo, de 50 mil reais, você vai pagar ao final, por exemplo, 80. Só que até agora, você já pagou 60 de juros, por exemplo. Você vai renegociar os 80. Percebem? Então, eu pego todos os juros daquele contrato e eu renovo, fazendo um novo contrato com taxa de juros em cima de juros. E aí, o que acontece geralmente? A gente nunca mais sai, fica muito difícil sair dessa roda. Por quê? Porque é o juros sobre juros. Então, se você aí que está me escutando, tem muitos contratos já renegociados, o seu caso certamente precisa de um olhar jurídico especializado. Por quê? Porque esse juros sobre juros, a priori, não deveria ser praticado pelos bancos. Por que eu falo a priori? Porque tudo depende. E eu não estou aqui falando de um olhar jurídico, mas eu te falo, consulte um advogado. Tudo bem? Então, eu já peguei casos de clientes que eu passei para um advogado para ver, revisar os contratos. Ele falou, nossa, tem cinco contratos dentro de um que tem seguro prestamista, que tem juros sobre juros. Então, só aí já tem bastante dinheiro para ser devolvido. Então, nem sempre a solução é renegociar direto com o banco. Tá bom? Muita atenção a isso, porque a desinformação muitas vezes acaba nos levando a tomar uma decisão precipitada, a gente quer resolver, mas a solução passa por diversas pontas. Outro ponto importante, quando a gente fala sobre consignado. Então, a margem consignada, ela pode chegar, se eu não me engano, até 35%, certo? Muito bem. Se a gente for lembrar lá do mundo ideal, a gente está falando que as tuas despesas fixas devem ser no máximo 50% da tua renda líquida. Quando eu falo em 35% de margem, eu pego a minha renda bruta. Então, vocês percebem que se eu estou no máximo da minha margem, eu já estou prejudicando a minha saúde financeira. Quando você, por exemplo, faz um financiamento imobiliário, o banco também vai aprovar 30% até 30% da tua renda para parcela. Então, se eu já tenho consignado, daí eu tenho mais o financiamento imobiliário, eu tenho mais o meu carro financiado, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir pagar. Certo? Então, mesmo que a sua margem esteja liberada, muito cuidado. Faça uma análise global de todo o seu orçamento. E é aí que entra de novo, vou voltar de novo na revisional. Porque se você tem financiamento imobiliário, financiamento do carro, mais a margem, então você fala assim, não, eu não vou entrar com o processo porque eu estou dentro da minha margem. Não, não necessariamente. Porque a gente vai olhar, o pessoal do jurídico vai olhar todo o teu entorno, todo o teu orçamento. Vai levantar a mão, vai dizer, juiz, essa pessoa aqui não tem mais capacidade de pagamento. É claro que, se eu tenho um bem, então eu tenho imóvel, eu tenho carro, às vezes a solução passa por a gente também se desfazer do bem naquele momento para poder aliviar um pouco as questões. Outro ponto importante, antes de você tomar essa decisão de vender os seus bens, vender o imóvel, vender o carro para pagar dívida, se eduque financeiramente. A solução, ela pode passar por você vender os seus bens, vender o seu imóvel, vender o seu carro, pode ser que isso aconteça. Mas o que eu vejo muitas vezes são pessoas chegando para o nosso atendimento depois que fizeram isso, sem a educação financeira, e aí o que acontece? Elas estão sem o imóvel ou sem o carro e de novo endividadas. Só que aí ficou ainda um pouco mais difícil, porque quando eu ainda estou com o bem, eu consigo fazer manobras e trazer soluções às vezes um pouco mais rápidas, porque eu tenho aquele bem para acelerar a solução. Mas, quando eu não tenho mais patrimônio e eu estou novamente endividado, não é que a solução não exista, mas ela pode demorar um pouquinho mais. Então, em resumo, o que eu quero te trazer aqui é olhe para as suas dívidas, primeiro passo, entenda exatamente quais são os seus credores, quais são os seus contratos, depois entenda se isso está ou não te tornando uma pessoa que não vai mais conseguir pagar. Terceiro, busque os órgãos de negociações de desconto, como o Desenrola Brasil do Banco Central, como o Serasa, procure também auxílio jurídico com relação a revisional, mas não deixe de buscar educar-se financeiramente. Ah, necessariamente precisa ser com a da sua conta? Espero que nos escolham, mas se não for, tem muitos profissionais aí no mercado e é muito importante que você busque esse auxílio e esse novo entendimento a respeito do dinheiro. E fiquem tranquilos, está tudo bem, somos seres humanos, brasileiros, então assim, é muito mais comum pessoas que estão nessa situação do que o contrário. Então, não sinta vergonha, não se sintam frustrados, apenas mirem na solução e a solução passa por a gente pedir ajuda e está ok. Inclusive, vocês trabalham também em uma área onde muitas vezes eu não consigo mais resolver uma situação dentro da minha casa sozinha, eu preciso chamar a polícia, não é? O que acontece se a gente tenta resolver sozinha e não chama a polícia? Dá B.O. Então, não deixe de também pedir ajuda porque quem está aqui está preparado para fazer o melhor para você. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, agora eu quero trazer só uma ilustração e eles vão colocar aqui na tela para a gente de que é o que é o juros ao longo do tempo porque muitas vezes a gente fica pensando o que é o juros vale mais a pena eu adquirir agora ou depois e a verdade é que quando a gente compra algo parcelado o que a gente chama de antecipação de desejo eu estou antecipando o desejo então, por exemplo eu desejo viajar para Estados Unidos tenho dinheiro agora? Não tenho então, o que eu faço? Eu parcelo e vou porque eu quero ir agora mas eu poderia ir lá na frente e não ir agora? Poderia mas eu não quero esperar então, esse custo de antecipar desejos muitas vezes fica caro então, aqui na imagem você vai ver que tem um gráfico que diz ali a diferença entre investir R$120 ao mês que é a linha azul a 0.5 ao mês que seria um CDB ruim hoje em dia mas é uma renda fixa e a linha vermelha que é o que? uma dívida de R$120 ao mês com uma taxa de juros de 5% e aqui vocês já entenderam o que o banco faz então vocês já sabem que quando eu invisto eu recebo muito menos do que quando eu tomo crédito e pago então para investir eu recebo 0.5 e se eu for comprar dinheiro eu tenho que pagar 5 é assim que funciona ao longo de 5 anos se eu tivesse investido R$120 por mês eu tenho ao final R$8.414 positivo para fazer o que eu quiser se eu tomei o crédito e paguei R$120 todos os meses ao longo desses 5 anos eu vou ter pago R$44.552 percebem a diferença? ah Ana mas é R$120 a parcelinha cabe no bolso quase R$40.000 a mais o que eu deveria fazer para que isso não acontecesse? esperar um pouco talvez você não precise nem esperar os 5 anos porque se você criou o hábito você não vai investir R$120 você vai investir R$200 R$300 R$400 R$1.000 e aí você vai acelerar então eu trouxe esses números para você para que você perceba que você está perdendo não dinheiro muitas vezes a gente está perdendo a nossa saúde a nossa paz a nossa liberdade o nosso trabalho porque vocês são funcionários públicos mas muitas vezes a gente se afasta do trabalho por problemas de saúde eu digo isso porque eu já tive ansiedade depressão quando eu estava endividada eu atendo pessoas endividadas então eu sei o quão grave é isso então imaginem vocês que isso pode levar vocês a inclusive terem que ser afastados do trabalho para tratar da saúde que foi prejudicada por conta de questões da saúde financeira então cuidar do seu dinheiro é também cuidar da sua saúde eu amo viver eu amo a minha vida eu tenho certeza que você também então eu tenho certeza que você assistiu esse episódio e a partir de agora você vai tomar uma postura e vai atrás de cuidar da sua saúde financeira conta com a gente nesse processo sempre com muito respeito sempre com muito amor sempre com muito compromisso o caminho é fácil não não é fácil eu não vim aqui para te contar milagre mas eu vim para te contar que o caminho é possível a solução existe mas a gente precisa de você tomando a frente e realmente com coragem dando esse passo em direção a solução da sua vida sem dívidas e mais livre combinado? então eu espero vocês para a gente encontrar as soluções e juntos e também te espero no próximo episódio porque depois que você já resolveu tudo isso bora então realizar nossos sonhos bora sonhar construir reserva e viver tudo aquilo que a gente merece viver até o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio